Olá, bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Ana Oliveira Vê e eu sou parteira e educadora de temas de sexualidade, gestação, de parto natural e de empoderamento do feminino, já há mais de 30 anos. Eu sou apaixonada pelo parto domiciliar e o empoderamento feminino. Ao longo da minha vida, que eu tenho dedicado ao trabalho com o feminino e com o parto, já acompanhei mais de 1.600 partos e tenho sido convidada a compartilhar meus conhecimentos como parteira em mais de 30 países ao redor do mundo. Há mais de três décadas, ensino cursos de maneira presencial. Tem tanta informação linda que eu quero compartilhar. Agora eu posso fornecer conteúdo ilustrativo para vocês estudarem em casa também. Criei uma plataforma de cursos online com muitos materiais lindos, ilustrativos e vídeos novos a cada duas semanas. Os trailers dos vídeos vão estar aqui no canal e eu vou deixar também o link onde vocês podem fazer a sua inscrição. A gente continua se encontrando aqui no canal. Um grande abraço! Um grande abraço!